Olá pessoal, muito boa noite para você que acompanha a transmissão do Portal do Jota. Nós estamos ao vivo, eu estou aqui na Rua Borba, no bairro de Santo Antônio. Eu recebi essa notícia com tristeza. Agora, morre um itacoatiarense, um itacoatiarense aqui que marcou história na cidade de Itacoatiara, que é o Sérgio, o Serjão. O Serjão, ele era bem conhecido, filho do senhor Antônio, conhecido como Macaco Doido, dono da padaria. A padaria do Macaco, como é conhecida essa padaria que fica aqui na esquina da Rua Borba, com a José Alves Simões. Bom, gente, eu recebi essa informação agora há pouco por um amigo, na verdade agora há pouco não, à tarde. Eu fiquei sabendo à tarde, mas o Sérgio, ele morreu 23 horas de ontem. Ele passou mal aqui na sua residência e ele foi conduzido para o hospital. Eu vou já divulgar a foto, a imagem que eu tenho aqui, gente. Fui com dificuldade de conseguir uma foto atual do Sérgio, mas só para trazer a informação para você, eu consegui uma foto. Eu dei um jeito em uma fotografia do Sérgio. Eu vou colocar aqui na tela para a gente acompanhar. Eu lamento muito o senhor Antônio, conhecido como Macaco Doido. Ele teve muitas perdas recentes, ele perdeu a mãe dele, perdeu a esposa recentemente, cerca de sete meses ele perdeu a filha. O seu Antônio tinha dois filhos, uma mulher e um homem, era o Sérgio e a outra pessoa lá, e a irmã do Sérgio. Há sete meses atrás morreu a filha do seu Antônio. E ontem, no dia de ontem, aliás, na noite de ontem, dia 27 de junho de 2024, morre o Sérgio da Padaria. O Sérgio, filho do Macaco Doido. E aí, gente, com muita tristeza que eu trago essas informações para vocês. Eu peço que vocês compartilhem. Vou contar uma coisa para vocês. Eu, não sabia. Eu, como repórter, não sabia do falecimento do Sérgio. Já um colega meu, que mandou mensagem, o colega Xavier, mandou uma mensagem, se eu estava sabendo. Eu falei que eu não estava sabendo. Falei que eu ia apurar, né? E aí eu vim conversar com o seu Antônio aqui, com o Macaco Cego, aqui no seu estabelecimento comercial. Inclusive, já está aberto o estabelecimento dele, porque ele falou que ele não conseguiu ficar trancado. Ele viveu o luto até uma certa hora. Daqui a pouco, ele teve que abrir ali o comércio. Perdeu a esposa, perdeu a filha, perdeu a mãe dele e agora perdeu o filho, que é o Sérgio. O Sérgio tinha algumas complicações de saúde. Ele tinha obesidade. O Sérgio tinha obesidade. O Sérgio também, ele fez um filme de um minuto. Lembra daquela febre dos filmes de um minuto de Itacoatiara? O Sérgio foi ator, juntamente com a Iléia, com outras pessoas aí. E eu vou mostrar esse filme aqui na live. Eu consegui o filme do Sérgio. E eu vou soltar em homenagem aqui a memória do Sérgio. Está o nome dele completo? Oi, meu irmão. O nome dele completo é o Antônio Sérgio Abreu Torres, aos 46 anos de idade. Ele parte para a eternidade aí. E tinha algumas complicações, como eu estava falando. A informação que eu tive é que também ele tinha trombose, né? Ele estava muito gordo, muito obeso. E aí ele teve umas complicações aqui. Passou mal aqui na casa dele ontem à noite. Foi conduzido para o hospital por volta de 23 horas. Ele não resistiu. Ele teve uma parada cardiorrespiratória e acabou falecendo. Eu vou mostrar na tela a foto do Sérgio e daqui a pouco eu compartilho com vocês. Enquanto você vai compartilhando a live, eu vou compartilhar o vídeo. O vídeo de um minuto em que Sérgio protagonizou. Ele foi o protagonista desse curta. Um curta-metragem realizado num município de Itacoatiara. Salvo engano, até com o ônibus do Sivirino. Salvo engano, aquele ônibus era do seu Sivirino, seu Piauí. Piauí, né? Estou com o seu Piauí aqui que está até me dando suporte aqui na live. Olha só. Está aí, gente. A casa em que o Sérgio viveu a vida toda. Porque eu já morei aqui próximo ao Santo Antônio. Já morei próximo ao Santo Antônio. E eu cheguei a brincar com o Sérgio aqui nessa área da região do Santo Antônio. O meu irmão mais velho brincou um pouco mais. Tudo bem, meu irmão? Beleza, mano. Só sucesso? Só sucesso, cara. É isso aí. Então, o que eu digo para vocês? O Sérgio, ele teve complicações de saúde. Conversei agora há pouco com o pai dele. E aí, o Sérgio morreu, gente. Ele partiu. Tá bom? Eu vou já trazer os detalhes para vocês aí, para quem está perguntando aqui. A gente vai assistir agora. Nós vamos assistir? Não, eu vou assistir daqui a pouco. Deixa eu me enquadrar aqui, para falar um pouco mais para vocês. Eu me vi aqui na obrigação de fazer. Antônio Sérgio Abreu Torres, de 46 anos de idade. Deixa eu ver se eu estou enquadrado certinho aqui, para eu continuar falando com vocês. Não, não estou enquadrado, não. Acho que é para cá. Eu vou dizer para você o seguinte. Eu estava conversando ali com o seu Antônio, que é conhecido como Macaco Doido. É dono aqui dessa padaria, que é uma padaria que tem muitos anos. Eu não vou me arriscar a dizer, mas imagino que tem mais de 40 anos essa padaria aqui. 42 anos, né? Olha só, o Piauí está me ajudando. 42 anos, tem essa padaria aqui, que é a padaria do Macaco Doido. Quem ainda não comprou aquelas torradas aqui, que atira a primeira pedra. Vou usar essa expressão, se é que eu posso usar essa expressão. Enfim, torrada, pães, doces, pães franceses. Muita gente aqui compra, é cliente aqui do senhor. E, aliás, ele fornece também para alguns lanches aqui do município de Itacoatiara. O seu Antônio, conhecido como Macaco Doido. E aí, o Sérgio vivia por aqui, né? Ele andava pesado, né? Porque ele era bem obeso, ele andava um pouco leve. E a gente faz essa live aqui em forma de homenagem, né? Eu lamento aí, e eu externo ao seu Antônio, os meus profundos sentimentos pela perda. Gente, não é fácil, porque esse senhor, ele deve ter ali bem mais de 60 anos de idade já. 70 e poucos, né? Quase 80 anos de idade. Perdeu a mãe dele, perdeu a esposa recente, perdeu a filha há sete meses atrás. E ontem, ele perdeu o filho, que é o Sérgio, o Sérgioão. Tá? É, o seu Macaco Doido, conhecido, tá? Eu perguntei dele se tinha problema eu falar Macaco Doido, usar essa expressão como ele era conhecido. Falou que não. Ele era conhecido assim, na verdade, ele herdou esse apelido do pai dele. O seu Antônio, conhecido como Macaco Doido, ele herdou esse apelido realmente do pai dele. E aí, ficou sendo conhecido como Macaco Doido. Tá aí a foto do Sérgioão. Eu vou colocar pra você acompanhar na tela o vídeo de um minuto, o curta-metragem, em que Sérgioão foi protagonista. Eu não me recordo aqui o ano em que aconteceu esse filme, mas já tem aí um tempo. Já tem um tempo aí, eu acredito que mais de 10 anos que foi gravado esse filme aqui no município de Itacoatiara. Tem a participação aí da Iléia também. A gente vai acompanhar agora o filme, o curta-metragem, que teve como ator aí a Iléia e também o Sérgioão, tá? Enquanto isso, você compartilha essa transmissão, você que segue me acompanhando, eu peço que você curta, comente e compartilhe a transmissão do Portal do Jota. Nós perdemos um itacoatiarense, eu não tava acreditando quando passaram a informação pra mim. Eu precisei vir aqui, falar com o seu Antônio, o seu Macaco Doido, pra ele confirmar. E realmente, eu perguntei, o senhor está bem? Ele falou, não tem como eu dizer que estou bem. Só essa resposta dele já foi a confirmação pra mim, que ele tinha perdido o filho. Aí eu fui lá e desejei meus profundos sentimentos. Portanto, agora a gente assiste... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o filme, gente. O filme de um minuto? Não, não, não coloquei o filme aqui, cara. Eu me enganei achando que eu tinha colocado. Eu vou preparar agora o filme, tá? O filme está nesse celular, eu vou enviar ele pro outro. Poxa, eu me enganei. Achei que eu tinha editado o filme naquele aparelho. Deixa eu tentar colocar aqui na tela mesmo. Pra gente ganhar tempo aqui, e eu vou divulgar pra vocês aqui, eu vou compartilhar com vocês o filme que foi gravado aí pelo... Pelo Serjão. Vamos lá, ver se a gente acompanha na tela. Ah, está parecendo um carro de luxo. Que cheiro é esse? Chanel de Paris. Custa 150 reais. O vidro. Que cheiro é esse? Chanel de Paris. Custa 150 reais, o vidro. Que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Está pateada. Desce por um real. Bom, tá aí, gente. Deu pra você acompanhar aí. Não deu pra gente preencher a tela, mas eu mostrei aqui no outro celular o vídeo em que o Serjão aí fez um filme de um minuto. Ele fez, salvo engano, ele fez outros filmes, né? Eu tive acesso apenas a esse vídeo. E aí a gente lamenta, deixa aqui o externo dos nossos profundos sentimentos pela perda do Serjão e pela perda também dos outros familiares do seu Antônio. O seu Antônio Rodrigues, que é... Se falar Antônio Rodrigues, ninguém sabe quem é. Se falar um macaco doido, a padaria, lá na padaria do macaco doido, todo mundo sabe onde é. É exatamente aqui na esquina aonde eu estou. O portal do Jota tá ao vivo. A gente tá aqui trazendo informação pra você sobre a morte do Serjão. Ele era conhecido como Serjão, mas o nome dele é Antônio Sérgio Abreu Torres, de 46 anos de idade. Ele faleceu, ele morreu ontem, dia 27 de junho, às 23 horas, aqui no Hospital José Mendes. A quem tá perguntando onde vai ser o velório, deixa eu falar o seguinte pra vocês, ó. O corpo do Serjão, ele foi enviado pra Manaus, a pedido ali dos familiares. Ontem de madrugada, o corpo dele foi enviado pra capital do estado do Amazonas. E hoje, durante o dia, no finalzinho da tarde, ele foi sepultado no cemitério ali da capital do estado do Amazonas, tá? Então, essas informações que eu tinha pra trazer pra vocês, através do portal do Jota. A Kellen tá dizendo, morreu meu vizinho, né? Várias pessoas aqui, quando eu parei aqui pra conversar com o seu macaco doido, várias pessoas aqui, eles pararam pra falar comigo, né? Dizer, Jota, eu era vizinho dele, eu era amigo de infância. E aí, as pessoas lamentam muito aí a perda do Serjão. Ele já tava com algumas complicações de saúde, ele tinha obesidade. Possivelmente, ele tava com trombose, teve complicações aí. Ele passou mal aqui na residência e foi levado às pressas ao Hospital José Mendes. No entanto, ele não resistiu ali a esse mal e acabou falecendo no Hospital José Mendes. O seu corpo foi encaminhado pra Manaus, a pedido ali de familiares, os outros familiares que estão ali na capital do estado do Amazonas, porque a mãe do Serjão foi enterrada em Manaus também. Então, a questão era o corpo dele ser conduzido pra Manaus pra também ser sepultado ali na capital. E assim o fizeram. O corpo de Serjão foi levado pra Manaus e já, no dia de hoje, foi sepultado ali na presença de familiares e amigos do Sérgio... Antônio Sérgio Abreu Torres, de 46 anos, o conhecido como Sérjão da Padaria, tá? Filho do macaco doido, do seu Antônio, conhecido como macaco doido. A todos que estão comigo, eu peço que curtam essa transmissão, agradeço a sua audiência. Deixa eu ver os comentários aqui, ó. A Ellen Marinho tá marcando uma pessoa aqui. Meus sentimentos à família e amigos, tá dizendo a Adria. Deixa eu ler os comentários aqui mais. A Alessandra França tá comentando também. A Mara Marinho, a Kellen, que triste meu vizinho. O Kennedy tá acompanhando meus sentimentos a todos da família. O Kennedy do Parquinho tá comentando. Tem um comentário aqui do Marinho, Marinho. Meus pêsames, quando eu era criança, sempre comprava pão aí nessa padaria. A Rita, de Cássia e Andrade, tá dizendo, tá marcando o Jônatas. Deixa eu ver quem mais tá comigo. Pessoal, vai curtindo essa live, compartilhando e deixa o teu comentário, tá? Deixa o teu comentário de lamento, de sentimentos aos familiares, enfim. A gente reporta pra você aqui todas essas informações. Com muita tristeza a morte do Serjão. Eu fiquei um tempo ali, aproximadamente meia hora, conversando com o seu Antônio, com o seu macaco doido, como ele é conhecido. Ele está ali, ele tá bem abalado, tá triste. A gente não vai ali falar, tentar conversar, porque realmente ele teve muitas perdas, tá? E aí ele tá, deveras triste. Mas ele está com o comércio aberto ali, ó. Ali, ó. Com o comércio aberto. A padaria, né, que funciona aqui, um comércio também, vende estivas e outros materiais aqui alimentícios. Adriana Drica, nossa, que notícia triste, né? Meus pêsames a todos da família. Os nossos sentimentos da família, diz aqui, ó. A Jane diz que triste, poxa, que triste, ele era meu cliente. Olha só, Evaneide Lopes, era cliente da Evaneide. Já foi enterrado, já, já foi enterrado, pra quem tá perguntando aí. Já foi enterrado. A gente tá aqui ao vivo, ó, acompanhando o seu macaco doido está ali, o seu Antônio, conhecido como macaco doido. Ele me falou que não tem como ele ficar trancado. Ele ficou por um momento ali, de luto, trancado. Mas ele preferiu abrir o comércio e vir pra cá pra esparecer mais, pra tentar esquecer, né? A dor aí que ele está vivendo, a dor do luto, da perda de praticamente todos os seus familiares, né? Perdeu a mãe dele, a esposa, perdeu a filha há cerca de sete meses atrás, e agora o filho, que é o Serjão também, morreu. Tem foto dele? Tem, eu mostrei agora há pouco a foto. Ele morreu de quê? Aston Galvão? Aston Galvão? Ele estava com complicações de saúde, ele tinha obesidade, né? Há quem diga aí que ele tinha trombose também. Ele teve algum tipo de complicação quando ele foi conduzido pro hospital José Mendes. Ele foi levado às pressas pro hospital, no momento em que ele passou mal ontem. E por volta de 23 horas ele não resistiu, tá? O Serjão, ele acabou morrendo com complicações de saúde. A Valdemira Mendes, poxa, que dor para o seu Antônio, né? Que Deus o fortaleça. Era a companhia dele, sempre vim ao lado ajudando o pai. Verdade, uma vez eu vim comprar pão aí, ele estava aí, ele me atendia aí, o Serjão, né? Era um cara super alto astral, quando a gente conversava com ele. Tinha esse problema da obesidade. No entanto, ele sempre estava ali sorrindo, né? Gostava de usar barba, um cavanhar, que era um cara tranquilo, né? Tranquilo, tirando esse problema de saúde. Infelizmente, ele passou mal, foi levado pro hospital José Mendes. E ele não resistiu, tá? Essa informação que eu estou passando pra vocês. Conversei ali, já lamentei junto à família, junto ao pai ali. O seu Antônio, que é conhecido como um macaco doido. Conversei com ele exatamente, lamentando ali a perda do seu filho, o Serjão. Sérgio Torres, Antônio Sérgio Torres, que partiu aos 46 anos de idade. Olha você que chega na nossa transmissão. Tô relatando aqui a morte do Serjão. É sim, ele era super alto astral, tá dizendo o Jebe, é verdade. Ele tá certo de continuar trabalhando, porque ficar com depressão, a situação já é triste. É verdade, Drica. Eu conversei com ele ali, ele disse, Jota, eu vou continuar trabalhando aqui. Eu ficar trancado ali não vai ajudar. Eu dei razão pra ele, né? E o pessoal no comentário também tá dando razão pra ele. Deixa eu falar com o seu Piauí aqui, que o seu Piauí conhecia também. O Serjão era gente boa, né, seu Piauí? Pô, é um cara bacana, um cara muito, muito, gente boa demais mesmo. O senhor sempre via, o senhor, peraí, deixa eu virar pra cá. Falar aqui com o vizinho, o vizinho que trabalha aqui há um bocado de ano, já, peraí. O seu Piauí trabalha aqui há um bocado de ano, no Cachorro Quente. Esse aqui conhece, esse aqui vai falar com propriedade. Como é que ele era aí, o Serjão, como o seu vizinho aqui? Pô, ele era um bom vizinho, um bom amigo, um cara que atendia a gente bem. Acaba aqui sendo um rio zangado. Fava tranquilo, quer dizer, eu acho que Itacoatéia perdeu um grande homem, um grande amigo, um grande vizinho, um bom vizinho. Eu convivi com ele aqui há mais de 20 anos e não tenho o que falar, o que eu tenho que falar dele é de bom. De bom, né? Fava bom, ficava bacana, ficava sempre alegre, sempre brincava. Ele era alto astral, o Serjão, né? É, ele gostava muito de brincar e era um cara... Ele tinha um senso de humor diferenciado, né? Inclusive, esse vídeo que ele fez lá era pro lado do humor, né? É, ele era um cara do lado do bem, ele era um cara do lado do amor, do amor, do bem, do... Ele era um cara bacana, legal, muito bacana mesmo, não tenho que falar nada dele. Uma perda pra cidade. Uma perda pra cidade, pra comunidade, pro bairro. Era um cara muito alegre, brincar com todo mundo. É uma perda grande, muita perda grande. É verdade, seu Piauí. Tá aí, eu falei que o seu Piauí do cachorro quente aqui, ó. Seu Piauí que é vizinho, vi aqui o dia a dia do Serjão. Eu tava lendo os comentários, deixa eu continuar a ler aqui os comentários. A Vera Lúcia, que triste meus sentimentos à família. Muito forte esse senhor, né? Que Deus seja com ele nesses momentos difíceis da vida dele. Muito difícil, porque perdeu aqui uma, duas, três, quatro pessoas da família em pouco tempo. A mãe, a esposa, a filha e agora o filho. Deixa eu ver quem mais quer dizer que é o Maia. Se é uma dor, não é todo mundo que aguenta. Perder quatro pessoas dentro de um ano, só Deus pode dar o consolo. Só Deus mesmo. É pouca gente que pode aguentar uma dor dessa. E ele é muito forte, ele tem que se abrir o comércio pra conversar. Eu conversei com ele, achei que se ele ficasse trancado no quarto, ia ser pior pra ele. O senhor conversou com ele ainda? Com o seu Antônio lá, não, né? Com o seu Antônio, conversei. Com o Antônio e o pai. Pois é, o seu macaco. É, com o macaco doido. Ele ficava, ele ficava, eu mesmo deconselho ele. O Antônio é melhor, tu abrir o comércio, ficar recebendo as pessoas. Tu fica trancado lá dentro, vai dar uma depressão. Tu pode fazer algum problema de saúde. Não é legal, não é legal. Pode ter problema de saúde, pode ser agravar um problema pra ele por questão de... Entendi. E ele já é um senhor de idade, quase 80 anos. Então eu acho melhor ele abrir o comércio pra receber as pessoas e... Se distrair. Se distrair, não é verdade? Bem lembrado pelo seu Piauí aqui. É isso aí. Tentar virar a câmera aqui, eu não consegui mais virar, gente. Acho que agora vai. Não consegui mais inverter a câmera. Mas bora aqui continuar. Oi, mano. É, não consegui inverter a câmera não. Mas bora virar assim, ó. Travou tudo aqui, ó. Travou. Gente, pra você que segue me acompanhando, o Portal do Jota está ao vivo. É uma notícia... É uma live informativa e também em homenagem à memória do Serjão. O Sérgio agora virou. Em homenagem aí à memória do Sérgio. Essa transmissão aqui. Estou aqui na esquina da padaria do seu Macaco. Do seu Antônio. O Eliseu Cardoso. Obrigado, seu Piauí. Ótimo trabalho. Sucesso e felicidade. Está dizendo aqui o seu... O Eliseu Cardoso. Diga-se de passagem. O cachorro... Como é que é? Diga-se de passagem. O cachorro quente do Piauí é um dos melhores de Itália, Piauí. Estão reconhecendo aqui o cachorro quente do Piauí. Está certo, ó. O Géber Neto. Obrigado pela audiência. O Ezequiel Maia. Jota, hoje vai cair neve em Gramado. Está frio. É verdade. Eu fiquei sabendo que hoje o negócio vai ficar frio lá. Abaixo de... Como é? Oito... Oito abaixo de zero vai dar lá. Lá no rumo do Rio Grande do Sul. Eu vi na previsão do tempo. Travou, Jota? Vamos doar para outro celular. Não, não é celular, não. Travou. Mas agora já saiu. Já destravou. Vou agradecer a sua audiência, tá? E vou finalizar aqui com a foto do Serjão. A foto na tela aí do Serjão. Essa foto que a gente conseguiu aí, esse frame. E aí a gente mais uma vez lamenta junto à família pela morte do Serjão. O Sérgio... Antônio Sérgio... Antônio Sérgio Torres. Antônio Sérgio Abreu Torres. 46 anos de idade. Ele morreu no dia 27 de junho de 2024. Lamentamos aí profundamente. A Raíssa diz, meu filho comeu esse cachorro quente, levou... Levou muito dinheiro. Grande abraço, seu Piauí. Tá certo. A Raíssa Braga. A Raíssa Braga é sua cliente. Tá bom. Olha aí, ó. Tá calor aqui em São Paulo, Roberto. Bom, gente. Aqui até que tá mais ou menos o clima. Não tá tão quente, não. Tá ventilado agora. Bom, eu vou agradecer a sua audiência, você que ficou conectado no Portal do Jota. O Portal do Jota tem o apoio de Universo da Construção, Jucatur, Drogarias 24 Horas, Drogarias Populaleia, Baratão dos Remédios, Arlesson Celular Plus, Universo da Construção, Postos Ferreira, Panificadora Tutipane, Jucatur, Alfa Refrigeração, são os parceiros do Portal do Jota. A gente finaliza aqui. Mais uma vez, eu externo meus profundos sentimentos à família do Sérgio, Sérgio. E aí... É, a Kate nem sabia. Eu também não sabia. Oi? Eu também não sabia. Eu fiquei sabendo agora, no final da tarde, a perda aí, a morte do Sérgio, tá? A todos aí, uma boa noite. Que Deus possa abençoar todos vocês. Eu finalizo e volto a qualquer momento, de qualquer ponto da cidade de Itacoatiara. O Portal do Jota não para. A notícia é sempre em sua mão.